Música Olá meus caros, sejam bem-vindos a nossa terceira unidade de ensino. Nas aulas anteriores, iniciamos o estudo do contrato de trabalho. Vimos o seu conceito, características, condições de validade e a duração do contrato de emprego. A partir desse momento, falaremos um pouco sobre a alteração do contrato de trabalho, ou melhor, contrato de emprego. Uma vez pactuado o contrato de emprego, seja verbal, por escrito, expresso ou tácito, eu pergunto a vocês. É possível alterar? É possível modificar o contrato de trabalho, uma vez que ele já foi livremente acordado entre as partes? Hum? Querem ver um exemplo? Imaginem que eu, Sumerly, seja contratado como advogado por uma determinada sociedade empresarial. Estipula-se um valor mensal de salário, sei lá, 8 mil reais. Imaginem agora que o meu empregador está muito satisfeito com o meu trabalho e resolva aumentar o meu salário para, olha o sorriso, 10 mil reais. É possível? Nós estamos alterando um dos termos do contrato, que é o salário. Pergunto novamente, é possível? Claro que todo mundo vai responder que sim. Sumerly, é lógico que é possível. Ora, qual o problema de ganhar um pouco a mais? Até aqui tudo bem. Mas imaginem se a alteração do contrato de emprego fosse para diminuir o meu salário. Nessa hipótese, é possível? Ao invés de um sorriso, nós teríamos um choro, em razão da redução do salário. E é isso que nós vamos analisar. Desde já, eu adianto que é possível sim a modificação do contrato de emprego, mas há condicionantes impostos pela legislação. Vamos à lousa. Para que o contrato de emprego possa ser alterado, devem estar presentes dois requisitos. Quais sejam? Primeiro, mútuo consentimento. Isto é, ambas as partes precisam concordar com a alteração. E, além disso, essa alteração não pode trazer prejuízos ao empregado. Vejam o que diz o artigo 468 da CLT. Nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento. E, ainda assim, desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de inunilidade da cláusula infringente dessa garantia. Observe, meus caros, que esses requisitos são cumulativos. Logo, para alterar o contrato de emprego, deve haver acordo entre empregado e empregador, e essa alteração não pode prejudicar o empregado. Quando eu falo que deve haver acordo, mútuo consentimento, A contrário do censo, nós estamos dizendo o seguinte, anotem. A alteração do contrato de trabalho não pode se dar de maneira unilateral pelo empregador. Ok? Esses são os dois requisitos para alterar um contrato de emprego. Mas, atenção! Existem situações, porém, que mesmo que estiverem presentes os requisitos acima, que acabamos de falar, o contrato de emprego não poderá ser alterado. Nesses casos, a legislação busca proteger o empregado. Lembrem-se, princípio da proteção, estudados lá na unidade 1. É o que ocorre, a título de exemplo, no artigo 7º, inciso 6º da Constituição da República, que vai nos dizer que os salários não poderão ser reduzidos, exceto por meio de convenção ou acordo coletivo. Vejam o que diz o artigo 7º, lousa. São direitos dos trabalhadores, urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, inciso 6º, irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Logo, mesmo que presentes aqueles dois requisitos, consenso entre as partes e não prejudicialidade ao empregado, o salário, como regra, não pode ser reduzido. Mas o próprio artigo 7º nos traz uma exceção. Existe a possibilidade de redução salarial quando houver acordo ou convenção coletiva. Normalmente, isso acontece para evitar demissões em massa, quando uma determinada sociedade empresarial passa por períodos de crise. Mas, friso que, para que haja essa exceção, essa redução salarial, é preciso de um instrumento coletivo, ou seja, é necessária a participação de sindicatos. Prestem atenção. O fato de existir limitações à alteração do contrato de emprego não quer dizer que o empregador não possa fazer pequenas modificações, e desde que essas pequenas modificações ou alterações não alterem significativamente o contrato de emprego previamente estipulado. A esse poder do empregador de fazer pequenas alterações nos contratos, nós damos o nome de Ius Variandi. Venham comigo na lousa. O Ius Variandi, como falamos, é o poder do empregador de fazer pequenas modificações no contrato de emprego, de forma unilateral. Essa possibilidade decorre do poder de direção que compete ao empregador. O importante é que essas alterações não tragam prejuízos ao empregado. Exemplos. Alteração de função, alteração de horário de trabalho, local da prestação dos serviços. Tudo isso decorre do poder de direção do empregador. Esse é o Ius Variandi, que poderá ser objeto de avaliação. E com isso, encerramos o tópico alteração do contrato de emprego. Pois bem, prosseguindo, passamos agora às hipóteses de suspensão e interrupção do contrato de trabalho, ou melhor, contrato de emprego, que é a expressão técnica mais correta. Suspensão e interrupção, senhores, são situações de paralisação parcial do contrato de emprego. Na verdade, são hipóteses em que a prestação de serviços é cessada, é paralisada temporariamente. Suspensão e interrupção, como eu disse, são casos em que a prestação de serviços é paralisada. Contudo, apesar dessa característica em comum, suspensão e interrupção não se confundem. Lousa. Suspensão é a cessação temporária dos principais efeitos do contrato de emprego, entre eles o pagamento do salário e a prestação de serviços. Na suspensão, senhores, não há o trabalho, não há a prestação de serviços. Do mesmo modo, não há o pagamento do salário. Já na interrupção, por sua vez, também temos a paralisação temporária da prestação de serviços. Contudo, as obrigações patronais são mantidas, em especial, o salário e a contagem de tempo de serviço. Aqui, na interrupção, podemos dizer que não há trabalho, mas há salário. Resumindo, na suspensão, para tudo, o trabalho e o salário. Na interrupção, para o trabalho, mas o salário continua. Essa é a diferença. Posto isso, temos que analisar agora os casos de interrupção e os casos de suspensão. Lousa. Temos aqui algumas hipóteses de suspensão do contrato de emprego, situações em que não há a prestação de serviço e também não há o pagamento de salários. Primeira hipótese. Temos a tão conhecida greve. Ocasião em que os empregados paralisam as suas atividades em busca de melhores condições de trabalho. A greve, meus caros, desde que considerada legal, desde que ela observe a Lei nº 7.783, de 1989, é um caso de suspensão do contrato de trabalho. Próxima hipótese. Faltas injustificadas. Mais à frente, vamos estudar quais são as faltas justificadas. As faltas justificadas, nós vamos ver, são hipóteses de interrupção. Já as faltas consideradas injustificadas são hipóteses de suspensão do contrato de emprego. Não há trabalho e não há salário. Terceira hipótese. A partir do 16º dia, do afastamento em razão do auxílio-doença. Vejam, até o 15º dia, o empregador deve efetuar o pagamento dos salários. A partir do 16º dia, o empregado é encaminhado ao INSS, à Previdência Social, para pleitear o benefício auxílio-doença. A partir do 16º dia, o empregador não precisa mais efetuar o pagamento do salário. Logo, é hipótese de suspensão. Temos ainda a aposentadoria por invalidez e as hipóteses de empregado que assume determinados encargos públicos. Assumir encargos públicos são as situações em que o empregado é eleito vereador, prefeito, governador, dentre outros cargos eletivos. São todas as hipóteses de suspensão. Essas são as principais hipóteses de suspensão do contrato de emprego. Vamos agora às situações de interrupção, lousa. Em primeiro lugar, temos as hipóteses de faltas justificadas. Voltem comigo na câmera. As faltas consideradas como justificadas estão previstas no artigo 473 da CLT. São diversas situações que envolvem falecimento de parente próximo, casamento, doação de sangue, acompanhamento médico, dentre outros. Nós não vamos aqui estudar caso a caso, mas é necessário que vocês, em casa, leiam atentamente o artigo 473 da CLT. Querem ver alguns exemplos de faltas consideradas justificadas? Vamos lá. O empregado pode deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo ao salário, nas seguintes situações. Exemplos. Por dois dias consecutivos, na hipótese de falecimento de cônjuge, ascendente, descendente, irmão, ou pessoa que, declarada em sua carteira de trabalho, viva as suas expensas. Essa é a primeira hipótese. Próxima. Terá direito a três dias consecutivos em virtude de casamento. Ora, casou, tem três dias de folga sem prejuízo ao salário. A lua de mel. Terceira hipótese. Terá direito a um dia a cada doze meses de trabalho em virtude de doação voluntária de sangue. Ou seja, a cada doze meses, o empregado que doar sangue terá um dia de folga. Outra situação. Pelo tempo que for necessário, quando tiver que comparecer em juízo, ou seja, na justiça, essa hipótese, é comum quando o empregado é intimado para comparecer a uma audiência ou para participar como jurado no tribunal do júri. Essas, meus caros, são algumas hipóteses de interrupção. O artigo 473, que os senhores irão ler em casa, possui doze incisos. Aqui, falamos apenas de alguns. Como eu disse, em casa, é necessário que vocês leiam cada uma dessas hipóteses, pois isso poderá ser objeto de avaliação. Voltemos à lousa. São ainda hipóteses de interrupção. As férias do empregado, os feriados, o descanso semanal remunerado, as licenças paternidade e maternidade, e, como eu já falei, os primeiros 15 dias de afastamento por auxílio-doença, dentre outros. Bom, agora que já sabemos o que é interrupção e suspensão do contrato de trabalho ou de emprego, e que já vimos algumas situações de interrupção e suspensão, precisamos saber quais as consequências da suspensão e da interrupção no contrato de emprego. Novamente, lousa. A suspensão e interrupção do contrato de emprego possui três principais consequências. Quais sejam? Primeira, a garantia de retorno do empregado ao cargo anteriormente ocupado, o que está previsto no artigo 471 da CLT. Segunda consequência, garantia da percepção de todas as vantagens que, na ausência do empregado, tenham sido atribuídas à categoria. E, por fim, terceira consequência, o empregador não pode dispensar o empregado durante a suspensão ou interrupção, exceto nas hipóteses de justa causa. Observem que essas consequências se aplicam tanto nos casos de suspensão quanto nas hipóteses de interrupção. Senhores, dúvidas, vocês já sabem, devem ser encaminhadas ao fórum de discussão dessa unidade. Obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto